E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa, eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui pra gente se fingir de rico com três seguranças no centro da cidade. Isso mesmo, rapaziada. Eu tô aqui, ó, com esses três caras aqui, ó, como que cê chama? Gustavo. Gustavo, beleza, Gustavo? Gustavo é a nossa segurança, você é o... Alex. 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 E você é o... Felipe. Felipe. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, eu vou no centro da cidade com esses três caras aqui. Os três são seguranças e hoje eles vão ser meu segurança lá no centro pra gente ver a reação do povo na hora que veio passando assim, ó, todo simples, mano. Com três seguranças do lado, tá ligado? Uma coisa que eu pensei foi que quem olhasse na rua ia pensar que eu tava sendo expulso por alguma loja de repente, né, ser levado pra delegacia, pode ser, né? Ou não também, a reação vai depender das pessoas que a gente encontrar no meio do caminho. Eu fiz um vídeo desse aqui no canal e vocês gostaram demais, o vídeo bateu mais de 100 mil likes e muita gente se inscreveu. Então já vou avisando, se você quer que eu trago a parte 3, você tem que se inscrever aqui no canal e deixar o likeão. Bom, se esse vídeo bater 150 mil likes, a gente vai fazer a parte 3. E aí quem sabe a gente não vai num lugar mais difícil ainda. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui de casa, vamos começar a fazer esse teste, vamos ver a reação do pessoal vendo eu passar na rua com três seguranças. O único problema é que dá muita vergonha, tá ligado? Porque eu não tô acostumado, galera, não tô acostumado. Mas sem mais delongas, vamos lá e seja o que Deus quiser, né, mano? Bora lá? Então bora, moleque. Bora. O bagulho ia ficar doido, né, mano? Vamos lá que eu vou comprar um cartãozinho de memória, tá ligado? E uma luminária pro computador, né? E vamos com segurança, né, moleque? Vamos com segurança. Bom, rapaziada, ó, tamo saindo aqui já. Ih, mano, agora tão aqui comigo. Vê aí o jeito que vai ser a reação do povo. Não sei, né, mano? Vamos comprar um cartãozinho de memória ali pra minha câmera, tá ligado? Mano, vou comprar um cartãozinho de memória pra entrar aqui. E aí, beleza? Beleza, 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 mano. E aqui, mano? Acho que eu pra cá, hein? Acho que eu pra cá, hein? Pra cá, hein? O que será que tá sendo aqui? Tá tranquilo, né, rapaziada? Tá tranquilo, hoje tá muito tranquilo. Bom, vamos dar uma volta, né, mano? O que mais que a gente vai encontrar aqui nessa cidade? Tem que ficar bem seguro, né? A gente vai ficar bem seguro aí no negócio. Mano, fazer o seguinte, vamos pra cá, ó. Vamos pra cá. Que eu quero comer uma coxinha, tá ligado? Tô louco pra comer uma coxinha. E... Tem por aqui mesmo que eu vou comer as coxinhas, hein? Sei lá. Vou comer a coxinha aqui? Ou não, hein? Cadê? Como é que vai encontrar uma coxinha aqui? Ixi, a galera. Como é que vai encontrar uma coxinha? Como é que vai encontrar uma coxinha? Alô? Alô? Quando levou um fumo ali, falou, não pode filmar aqui não. Vamos fazer o quê, mano? Cadê? Cadê a coxinha? Quero saber. Tem uma coxinha aqui no centro, tá ligado? Como é que vai encontrar uma coxinha aqui? Oi? Tira uma foto minha. Tira, tiro. Tira uma foto minha. Tira uma foto minha. Tira uma foto minha pra ser trollada. Mano, eu tô atrás da coxinha, tá ligado? Você tá com fome também? Eu tô com fome, mano. Pera, eu tô louco pra comer uma coxinha. Ainda vai encontrar essa coxinha aqui nesse centro dessa cidade. Hoje não é possível. Vou atravessar aqui agora. Agora aqui não é atravessa, hein? Não é atravessa. Aí. Atravessando aqui. Boa? Atravessando aqui? Tá bom. Esse cadão vai comer aqui, hein, mano? Não. O cara do povo é melhor. O homem ainda vai comer uma coxinha aqui. Tem que saber de uma coxinha. Coxinha, coxinha, coxinha. Né? Esse gatinho aí. Que isso? Aqui não. Vamos achar a coxinha, rapaziada. E aí, beleza? Você que é o famosão. Beleza? Mano, mano. Coxinha, coxinha. Que sorvete aqui, hein? Opa. O negócio é louco, hein? Beleza? Bom? Beleza? Tranquilão? E vamos, né, rapaziada? Calma, calma. O bom que aqui nós tá seguros, tá ligado? Caso acontecer qualquer tentativa de roubo, nós tá com segurança, nós tá tranquilo, entendeu? Tranquilo, né? Vai na paz aí. Só alegria. E vamos. Beleza? Os tiozinhos, os tiozinhos falam umas piadinhas com nós, né, mano? Os tiozinhos são gente boa, né, mano? O negócio agora é... Cadê a coxinha? Cadê a coxinha? Cadê a coxinha? Cadê a coxinha? Dá uma vergonha, né? O povo correu pra minha cara, tá ligado? E eu tenho vergonha, eu sou tímido. Vocês conhecem ainda, vocês sabem que eu tenho vergonha. Aí tu começa a dar mais vergonha ainda, mano. Vai morrer, cara. E tá pego. Aí sim, hein? Vai esbarrar aqui, ó. Esbarrar aqui. É, fi. Ainda bem que tá um negócio meio tranquilo aqui, nesse centro aqui, tá ligado? Acho que aqui já foi mais movimentado, hein, rapaziada? Parece que a época que eu vinha com a minha mãe aqui, que eu tinha que ficar pendurado no braço dela, eu lotava isso aqui. Meio de bizarro, né? Tomei mancando, torci o pé, mas de boa, né? Tive segurança, não tem problema. Se eu tiver mancando aí, a coisa não é cair. Os caras seguram a nós aí. É. É de louco, hein? Vixe Maria. Oi. Pode, pode. Chega aí. Ah lá, ó. Beleza. Deixa eu tirar uma foto. Tranquilo? Beleza. Almeida, você é minha namorada ali, por favor? É. Cadê? É. Vamos tirar isso aí, então, enquanto isso. Tire aí, ó. Tire, Felipe. Tire, amor, por favor. Ele é meu segurança. Se vir alguém aqui tentar fazer alguma coisa, a segurança vai estar tirando foto. Tire com ele agora, Felipe. Tire com ele. Aê. Fechou? É nóis. Cadê seu namorado? Não deu tempo? Oi? Pode. Pode. Tudo bom? Cadê? Cadê? Tá lindo, né, Zé? Cadê? Ah? E a sua conta. E a sua conta. Aê. Tira mais de uma foto, né? Tira. Obrigada. De nada. Tchau, tchau. 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 Vamos aí, né? Vamos aí, né? Cheguei, cheguei, cheguei. Ih, mano. Essa chamada na mãozinha, aí você... Aí não dá. E aí? Beleza? Pô, tô seguindo seu canal lá, hein? Aí sim, fica ligado lá, né? Tchau, tamo lá aí. Quero que a gente vai lá, hein? Tchau, tamo junto, hein? Dá um salve lá, fala um salve lá. Dá um salve, rapaziada. Dá um salve, zão. É, rapaziada. O rapaziada que acompanha o canal tá em peso aí com nós, hein? Graças a Deus. O pessoal aí tá tudo junto, né, mano? Fazer o seguinte, eu vou descer aqui, essa rua aqui, pra nós ver se a gente pega mais reação do povo, tá ligado? E enquanto isso, a gente vai andando aí. Vamos vendo. Vitorugo! Salve aí, o Vitorugo. Olha lá. Ah, já foi, já, fi. Automático. Vamos descer aqui? Descer aqui, mano. Mano, e aqui nessa rua aqui, tá ligado? Tem uma papelaria que eu trampei, mano. Foi um dos primeiros trampos meu. Eu lembro que eu tinha que sair bem cedo lá da minha casa, que eu morava longe daqui, né, tinha que sair cinco e meia da manhã, pra entrar às oito. E nessa papelaria aí, mano, bicho, eu sofri nessa papelaria, hein? Mas às vezes eu agradeço também, né, a tudo que eu aprendi aí, né, porque eu me ferrei pra caramba trabalhando aqui. Me ferrei muito. O dono era muito mal educado, o cara maltratado, o cara era ruim. E era triste, triste. Mas não aprendeu, né? E é isso, né, moleque? E aqui tem um coxinho, ó. Achei, hein? Tem um coxinho, hein? Tem ou não tem? Coxinha aqui, ó, vou comer uma coxinha aqui, ó. Aqui, ó, quer que tem? Ixi, não tem coxinha ali, ó. Mas que nem parou pra comer coxinha, não tinha. Então vamos, né? Fazer o quê? Lá na frente não é achar uma coxinha. Ah, né, vai, tá? Mano, segurando tudo aqui, filho. Coisa de doido. Pra cá, ó, vamos virar aqui, ó. Aqui mesmo, ó. Aí. Aí. Olha a loirinha do outro lado da rua, um saulinho. Você é louco, filho. Ah, é, vamos com a mão. Nós já estamos chegando ali, né, e tal. E... E é isso, né? Essa vez dá menos vergonha, né? Essa vez dá menos vergonha. Da última vez, mano, eu fiquei com muita vergonha. Muita. Vocês já estão ficando cara de pau, já. É? Começando a... Vai ficar cara de pau, já. Começando a aprender aí, ó, já. Andar com segurança. Nossa senhora. Que bom, né? Opa, bom? Você é doido, hein, gente? É uma pombinha voando. Eita, pega. Vai bater no ouvido de alguém, mano. Olha pra frente ali. Mano do céu, já tá começando a dar um calor, hein? Vou falar pra você. Acho que eu prefiro andar com três seguranças dentro do carro. Acho que é mais de boa, hein, mano? Andar com três seguranças dentro do carro é mais suave, né? Mas deve ser. Isso é bem, mas de boa. Isso é bem, mas bem, mas de boa mesmo. Os caras filmando lá do outro lado da rua. Loucura, hein? Travessar aqui? Travessar aqui, né? Aqui mesmo. Aê. Entra aqui, ó. Marido. Se fingindo de rico com três seguranças, hein? Você acredita? Aí, fala aí, rapaziada. Agora eu te pergunto se esse vídeo não merece 150 mil likes, pelo menos. Merece, mano. 150 mil likezinhos, hein? Duzentinho? Rebenta, filho. Estoura. Vamos no rolê. A gente tá chegando ali onde tá o carro, tá ligado? E eu acho que deu pra pegar bastante a reação do povo aí, mano. Ficou bem legal esse vídeo. Então, merece muito like de vocês aí, mano. Eu vou tentar fazer isso num restaurante, tá ligado? Não sei qual seria a reação do pessoal também. Ou então no shopping. Só que no shopping pode ser que dê problema aí, né? Com segurança e tal. Mas, né? Vamos, né? O rapaziada, eu conheço, mas com vergonha de vir por causa da câmera, tá ligado? A câmera tá aqui, ó. Tô empolgando aqui, ó. Já tá pertinho, né? E aí? E aí, Mike? Beleza? Vamos. Não, Mike! O gordo do Mike! É, esse ano é projetinho do shape aí também, hein? Projetinho do shape. Chegando ali perto do carro já. Vou ver se é ali mesmo ali que não vai finalizar esse negócio. Mas eu só queria comer aqui um negócio, né? Vamos dar um negócio aí, hein? Aqui tem nada. Mas ele tá lotado, hein, mano? Vou deixar pra próxima aí. Vou deixar pra próxima coxinha. Isso mesmo. Vai que dá vontade de comer. A bichinha dá, né? Você é doido. Você é doido. Você é doido. Ó, que vamo, né, mano? Que agora tá me encerrando aqui o rolezinho. Tiro, tiro, tiro. Que bom. Dá uma potinha aqui. Ah, é. De nada. Que bom, mano. O cheiro de coxinha aqui tá forte, mano. E a vontade de comer coxinha não para. Não para a vontade de comer coxinha, acredita? Não para, pô. Salve, beleza? Não para, mano. Gordo é foda. Gordo fica com fome, mano. O tempo todo. O tempo todo querendo comer, 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 comer. Comer, comer, comer. Cansou também, né? É louco. Bom, missão concluída, mano. Voltamos aqui pra base aqui já. Deu muita vergonha. E, mano, deu um calor também. Começou a esquentar aí, mano. O sol começou a vir bem na hora que a gente tava andando. Mas acho que ficou bem legal, mano. Eu vi a reação do povo, mano. O povo fica espantado, tá ligado? Um bagulho bizarro. Então, deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Vocês acham que a gente deve fazer a parte 3 desse vídeo. Bom, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Que eu ando postando muita coisa por lá. Então, se você quer me acompanhar, me segue lá no Instagram agora. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau Legendas por TIAGO ANDERSON